Os ignorantes são mais felizes. Eles não sabem quando vão morrer. Eu não. Eu sei que eu tenho um encontro marcado. As pessoas esquecem o que precisam fazer. Eu não posso me dar esse luxo. Faço tudo caber nos meus próximos poucos dias. Todas as ideias que eu teria, as pessoas que eu conheceria, o que eu ainda fosse cantar. Estou grávido, mas não posso esperar. O tempo não para e a gente ainda passa correndo. Eu fiquei aqui, tentando agarrar o que eu puder. Ando fraco. Tem um mundo ao redor que a gente nem percebe. Estou ficando magro e pequeno para as minhas roupas. Sinto que estou reunindo as minhas coisinhas, me concentrando. Se pudesse, guardava tudo em uma garrafa, bebia de uma vez. Penso no que vai ficar de mim. Eu só sei insistir. Se pudesse, guardava tudo em uma garrafa. Disparo com o do sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijos de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estou rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade, de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Eu não tenho nada pra comemorar As vezes os meus dias são de par em par Procurando uma agulha num banheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escória matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de bicho, de bicho, maconheiro Transformam o país inteiro no tuteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos Eu vejo o tempo no tuteiro no tuteiro no tuteiro Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Não para Dias sim Dias sim Dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade De quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos Não O tempo não para Eu vejo o futuro Repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Obrigado 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 Obrigado.